Sexta-feira chegou e claro que você continua bem informado aqui na Tribuna do Norte. Eu sou Larissa Duarte e no Dropstain de hoje você confere detalhes sobre alerta de chuvas para todo o estado, um projeto de lei para mulheres com sintomas graves de menstruação, morte de um passageiro no aeroporto de Natal e opções de entretenimento para o seu fim de semana. Para começar, se programe para o seu fim de semana porque o IMET renovou o alerta de chuvas para todo o Rio Grande do Norte e as precipitações podem chegar até 100 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou dois alertas, um de perigo e outro de perigo potencial. A maior severidade alcança parte dos municípios da região oeste, Costa Branca e proximidades de Natal pelo litoral. E após ocupar a sede do INCRA ontem, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam a sede da governadoria na manhã desta sexta-feira. De acordo com o MST, o objetivo é pressionar a gestão para a realização de medidas referentes à reforma agrária. A ocupação faz parte de um conjunto de atos pelo país. Já na política, a Câmara Municipal de Natal deve analisar, nos próximos dias, um projeto de lei que prevê folga de até três dias para mulheres com sintomas graves relacionados ao fluxo menstrual. A proposta é de autoria do vereador Robério Paulino e, se aprovada, vai beneficiar as servidoras municipais. O projeto é baseado em uma lei do Distrito Federal e ainda vai tramitar nas comissões técnicas da casa. No aeroporto de Natal, mesmo com atendimento, um passageiro morreu após uma emergência médica em um voo internacional. A concessionária do terminal confirmou que o voo decolou de Buenos Aires rumo a Madrid, mas precisou pousar em Natal após uma intercorrência médica. Mesmo com o atendimento e a tentativa de reanimação, o homem não resistiu e veio a óbito. E com a chegada do fim de semana, claro que preparamos uma agenda cultural especial para você saber onde se divertir em Natal. Para quem deseja uma programação gratuita, o Viva Petrópolis acontece neste sábado na Praça Pedro Velho, com shows musicais, infantis, artesanato e experiências gastronômicas. Mais detalhes de cada uma dessas notícias você confere no Portal Tribuna do Norte. Um feliz dia internacional da mulher e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto